Polícia Civil divulgou a terceira relação de motocicletas apreendidas que estão aptas para restituição aos seus proprietários. A ação faz parte de mais uma etapa do mutirão que foi realizado pelo Departamento de Roubos e Furtos de Veículos e identificou os donos dos bens através de vistoria e de perícia. O repórter Tiago Mello é quem vai trazer as informações na tela do Jornal do Piauí. Mais 48 motos aguardam os proprietários na sede da delegacia. Os veículos antes com restrição de roubo ou furto foram vistoriados e estão prontos para devolução. Somente documentação pessoal e documento do veículo, comprovando que aquele veículo é de sua propriedade ou de sua posse. Lembrando também que a gente não cobra taxa nenhuma para devolução, não cobramos imposto nenhum como IPVA nem multas. Aí tudo fica a cargo do Detran. A gente não mexe com isso. É o terceiro lote de motos a serem restituídas. Todas foram recuperadas pelas polícias em operações ao longo dos últimos anos. Com o mutirão iniciado em outubro, o Departamento de Roubo e Furto de Veículos, DRFV, quer limpar o pátio retirando mais de 500 motos. Quase 150 motos foram devolvidas até agora, mas muitas não foram resgatadas ainda. O DRFV está enviando 67 veículos ao depósito conveniado porque os proprietários não compareceram e não houve meio de contactá-los. Qualquer pessoa, a qualquer tempo que encontrar sua motocicleta no nosso pátio ou no pátio conveniado, é só chegar aqui no DRFV com toda a documentação que nós fazemos a devolução. As três relações de motos a serem devolvidas estão publicadas no Instagram do DRFV e no site da Polícia Civil. O endereço é portal.pi.gov.br barra PC. A Polícia Civil, portanto, fazendo trabalho, inclusive com a possibilidade de, através do site, dirimir dúvidas daqueles que tiveram suas motos roubadas, estão na expectativa do encontro das motocicletas, aqueles que já sabem que as motos foram recuperadas e que estão esperando o melhor momento para recuperar. Então, trabalho feito e vamos torcer para que todo mundo possa ter acesso ao seu bem, ao seu patrimônio recuperado pela polícia.